É isso aí, é isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza Music, mais uma vez com algumas entregas aí ó, você que tem o cartão Sodexo, né, cartão Sodexo, cartão Tic de Cultura, aceitamos Vale Cultura aí, beleza rapaziada? Meu WhatsApp é 1194-7282-488, já está aí meu site é o emersonbrasamusic.com.br, tem outro site que é o emersonbrasacosmeticos.com.br para você que quiser trabalhar comigo aí, aceitamos vários cartões, hoje segunda-feira a mesa de trabalho aqui ó, bagunçada a mesa de trabalho, alguns envios hoje que a gente vai estar mandando aqui, beleza? Esse aqui vai ser para o grande André P. da Silva que vai Londrina, Paraná, comprou palheta, beleza? Vai estar aqui, já está aqui ó, mais um envio pelo Brasil afora, falta você comprar o Alexandre, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, comprou palheta também, aqui é o curso de cavaquinho de bandolim Emerson Braza iniciante para a grande Maria, Fortaleza, Ceará, curso de cavaquinho também Emerson Braza para o grande Valdir de Londrina, Paraná, rapaziada, chegando em peso aí ó, beleza? Esse aqui é o violão NF215, vai para o grande Arthur da Paraíba, Arthur da Paraíba, vou estar mandando para você hoje, aqui é o que? Se eu não me engano é palheta também, para o grande Alan de São Paulo Guarulhos, está mandando aqui, beleza? Tem mais o meu curso completo, deixa eu pegar aqui ó, tem mais o meu curso completo de cavaquinho aqui ó, você comprando o curso completo, tem assessoria gratuita, e quem comprou foi o André Luiz de Minas Gerais, beleza? Segue aqui também agora ó, o Banjo Pandi, beleza? Quem comprou foi o Evandro Carneiro, lá do Rio de Janeiro, lá Evandro Carneiro, Rio de Janeiro, e mais um Banjão, duas cores aqui, quem comprou foi o grande Edilson de Minas Gerais, está vendo rapaziada? Pelo Brasil todo, é só você que não está comprando, aproveita e compra, que a gente vai enviar para você rapaziada, ó, super Banja aqui ó, olha o tamanho do negócio aqui rapaziada, beleza? Beleza? Aproveita, divulga esse vídeo aí para os seus amigos, para os clientes aí, rapaziada, quer comprar perfume, entre em contato comigo, emersonbrasacosmeticos.com.br, está aí meu WhatsApp, beleza? Valeu, valeu rapaziada, vamos compartilhar, vamos divulgar, valeu, valeu!